Tudo bem, minha amada? Bem. Você tá lindíssima. Obrigada. Como sempre. E toda caráter também, né? O lento tá linda. Bem chamando o outono pra perto, né? Com certeza. Até porque é minha cartela, né? Que lento. Que lento. Nossa, essas cores são belíssimas. E o bom do outono é que você pode casar com tantas outras cores, né? Sim. E você está todo outonal, viu? Tá vendo que você tá até combinando ali com o painel. Tá belíssimo. Que legal, né? Se mexendo com as cores. A nossa consultora de moda e também de estilo, Ana Graziella Santiago já veio aqui pro nosso programa trazendo dicas fantásticas. E é claro que quando a gente tem esses profissionais, a gente agarra e traz de novo, né? Porque a gente não pode soltar. E aí ela veio falar um pouquinho sobre essa questão das cores do outono. Como a gente pode usar no dia a dia. É até mais fácil de usar essas cores no dia a dia ou não? É, mas assim, antes da gente visualizar as cores no geral, a gente tem que fazer uma analogia daquela estação, né? Então a gente já imagina cores um pouco mais escuras do que do verão, do que a primavera, né? Então tem mais escuro do que é claro. E também elas são mais fáceis de fazer combinação porque já vem o quente, são as cores mais quentes, são, criam mais aconchego, né? Então é interessante até na arquitetura, né? Colocar... Tudo casa bem, né? Tudo casa bem com cores mais quentinhas, né? Então eu trouxe aqui algumas combinações, né? E também o que você pode usar as cores que estão na moda, no céu... Não monocromático, todo como eu estou, mas em alguns elementos, né? E como você pode imaginar também, é uma cartela de cores assim muito grande e eu só selecionei algumas, tá? Muito bom, mas eu amei. Agora assim, o que chama bastante atenção é que quando você fala assim, olha, eu estou te olhando, nossa, como a pessoa fica... Você já é linda, mas como a pessoa fica com a pele maravilhosa, com o cabelo que sobressai, com o seu rosto aparecendo, e assim a gente acaba falando de ciclos, né? Às vezes você quer fazer uma mudada, quer mudar alguma coisa em casa, quer mudar um pouco o seu guarda-roupa, quer trazer algo interessante. Você falou da cartela de cores, né? Que faz parte da tua paleta de cores. E aí a gente chama atenção pra saber casar essas cores. De repente, Vanusa, o preto não casa muito bem comigo, mas às vezes tem uma cor que está na tua paleta, que tem a ver com o outono e que você vai saber usar, né? Quando você sabe dosar, dá tudo certo. Dá, dá tudo certo. Ou a cartela de cores, ela não é pra limitar, né? É pra libertar. Mas você já sabe quais são as cores que você usa, né? Exatamente. Muito bom. Vamos pra lá? Bora. Vamos pra lá, porque agora a gente vai fazer o seguinte, vai mostrar pra você que está em casa, como você pode usar essa paleta do outono de uma forma mais descontraída nesse ano de 2024, né? Você trouxe aí as cores pra chamar bastante atenção. O que, na verdade, seriam as cores do outono? São cores mais escuras, mais quentes, mais mate, nada tão saturado assim, né? E também são as cores da paisagem daquela estação, né? Então, quando você vai visualizar as cores de outono, realmente, fazendo a analogia, é daquela paisagem, entendeu? Inverno, algo bem mais... Por isso que é chamado de outono-inverno, porque são cores mais escuras, né? Então, é fazendo a analogia. É uma aurora boreal, são as cores da aurora boreal. Ai, que linda. O pôr do sol, as folhagens daquela estação, os frutos daquela estação, né? O verde e a gente retrasa. O verde e a oliva chega com tudo, né? Nesse momento, terra, né? Essas cores mais terrosas. Tons mais terrosos. Os tons mais terrosos. E também mais quentinhos. E vocês podem passar aqui... Vamos ver a próxima? Isso. Vamos ver o próximo slide. Ai, que lindo. Eu amo. Todo mundo pensa que o cinza é um tabu muito grande, né? Se, ai, eu não dou certo com o cinza. Mas o cinza é uma cor neutra. E eu vou te dizer uma coisa, que eu não sei se você vai ficar sem surpresa. Impressionante que o mundo trabalha e conspira a favor das cores e das épocas. Como, por exemplo, o outono. Eu vi um carro essa semana. Eu vi um carro cinza puxando pro azul. Aquele cinza azulado. Eu olhei assim, eu falei assim, meu Deus, que coisa mais linda é essa? Até o mundo gira a favor. As concessionárias trabalhando cores assim, também acompanhando a tendência das cores. É a questão do futurismo, né? São cores mais futuristas. O cinza, o prateado. Mas é aquele cinza, acho que você vê, aquele cinza sem ser metálico. É aquele cinza mais cremoso, né? Eu nunca tinha visto uma cor igual. Eu ainda não tinha visto, no mundo das concessionárias, uma cor daquela. Que puxa bem pra sombra da nossa modelo. Isso. Então, não é só na arquitetura, nos veículos, né? Também no mundo da moda, né? Você colocar em acessórios, né? Você tá com medo de colocar o cinza próximo ao rosto. Ah, o cinza não faz parte do meu neutro, né? O meu cinza é mais quentinho, ou então é aquele azulado, que é mais frio, né? Então, você pode utilizar em acessórios. E colocando devagarzinho no seu dia a dia. Como um salto, sandália, óculos, bolsa, cinto. Até na maquiagem. Pois é, essas cores, elas são tão interessantes, elas chamam tanto a atenção e deixam a pessoa mais bonita. Deixa. Eu não sei o que tem com as cores do outono, que a pessoa fica mais jovem, passa um ar de tranquilidade. É, fica mais acessível, né? Mais acessível. Porque, por exemplo, o inverno, o invernal, ele cria um pouco de distanciamento, certo? Porque são cores mais frias. Até os cabelos também? Também, também. Quanto mais escuro o cabelo fica, mais madura, mais seriedade passa a comunicação. E prevalece as cores, né? Exatamente. Quanto mais é o moreno iluminado, inclusive eu coloquei aqui um cabelo também, né? Pra gente se inspirar aí também. Gostei muito. O cinza, então, tá em alta. Ninguém erra com o cinza. Não. Desde o look monocromático, até também com alguns tipos de peças, fazendo combinação. Porque o cinza, ele é até mais fácil pra você fazer combinação com outras cores, né? Ele dá certo com o amarelo, dá certo com o maranja, dá certo com o branco, fica chiquíssimo. Dá certo com o vermelho, enfim. Então, o cinza, você pode usar super à vontade. Pronto. Vamos pro próximo. A gente dá uma olhadinha no... Ai, que lindo. Olha, o cereja. Nossa, isso daí me provoca, viu? Eu amo cereja. Você sabia que esse aqui é um cereja, são tons de vermelho, né? Tipo um rosezinho, né? Isso, é um vinho, né? Então, o vermelho é a única cor, os tons de vermelho é a única cor que faz o nosso coração bater mais rápido. Olha que interessante. Por isso que é chamado mais para o paixão, para o amor, né? Então, ele atrai bastante os olhos da gente, né? Então, aqui você pode colocar no esmalte, nas unhas, em acessórios, na boca, até o delineado dela, você pode ser maquiado. Tem que perceber o cereja, né? O cereja. Exatamente. Até o mundo das maquiagens acabam entrando nessa paixão toda, né? Muito legal. E se não for o primeiro. Sim. E se não for o primeiro. Então, a gente pode colocar tanto em algumas peças, né? Solitárias, fazer outras combinações também, mas a gente pode pegar um look monocromático. Monocromático pode ser até toda. Você já viu, é porque eu não coloquei aqui, aquelas meias calças. Ai, que eu amo. Toda vermelha, que está super na moda também. Eu acho elegante. Está boa ainda para algumas mulheres, mas é super na moda, né? Então, você pode ousar nessas cores. Essa história do off-white, né? O white, casa divinamente bem com vermelho, né? Com esse cereja. Fica elegante. Fica. Fica porque o contraste, ele é maior, né? Então, a gente visualiza logo a cor mais vibrante que tem na produção. E o off, ele também é uma cor neutra, então ele dá certo com muita coisa, né? Não branco puro, mas o off, ele... Meio que cremoso, né? Exato. Puxando mais para o creme. Exato. Agora, eu acho interessante, porque quando a gente fala do outono, a gente não foge das demais cores, né? Não, de jeito nenhum. Porque assim, o mundo da moda, ela está tão cíclica também, está tão assim, aquela misturinha, porque nós temos o nosso estilo, o nosso estilo de vida, né? Os nossos gostos, né? Então, a gente vai incrementando com o que a gente gosta, as cores que eu gosto, que a gente já tem, com algo novo, né? Fazendo esse mix aí. Vamos para a próxima. Ai, só... Ai, que lindo. Marrom. Tons de marrom. Desde o caramelo, bem clarinho, até o café. Está super na moda. Olha o cabelo. Lindo. Maravilhoso. Então, cabelo, chocolate também, super, super na moda. As maquiagens em tons terrosos, né? Os sapatos, eu acho... O esmalte também, café. Eu vi que os cintos estão com tudo, né? Cinto chegou com tudo. Eu tô de cinto aqui. Cinto chegou com tudo. Eu quase uso um cinto aqui em cima, porque não vou deixar soltinho, mas quase que eu uso um cinto aqui em cima. É impressionante como o cinto tá dominando. Sabe por quê? Porque o cinto, quando a mulher descobre que tem cintura, aonde é que fica a sua cintura, ela quer marcar. Porque aí já dá uma ilusão de que suas pernas são maiores também, que iniciam aqui na cintura, que é o lugar mais estreito do tronco. Então, muito bom. A gente já tá entrando em outra cintura. Mas eu adoro, mas eu adoro. É bom porque a gente vai puxando e a gente vai alertando e vai dando dicas pra quem tá em casa. Gostei da cor dos cabelos. Maravilhoso. Os óculos também. Nossa, perfeito. Os óculos marrons. Tanto na lente, quanto na armação também. Você pode... Armação em óculos de grau também. Você pode cair no marrom sem erro. E lembrando, tá? Tem marrom frio e tem marrom quente. Então, tem o seu marrom. O marrom frio seria uma cor mais o quê? Com fundo mais rosado. Com fundo mais, vamos dizer assim, mais cinza, sabe? Porque existe aquele bem chocolate, aquele marrom bem terroso. E existe aquele mais... Porque o frio é porque tem azul naquela composição. Então, ele já cria um pouco mais de rosado. Maravilha. Vamos para o próximo. Aí eu amo as cores. E aí eu separei aqui alguns looks, né? Que fazem essa junção de cores que estão super na moda, né? Do outono, com outras cores, né? Do dia a dia da gente. Olha o carro que eu vi. O carro que ele é azul. Exatamente. Eu não sei se é azul, se é um cinza azulado, né? Isso, é um cinza azulado. Porque eu não sei como está aparecendo na TV, porque muda, né? Um pouco, né? Muda um pouco. Mas ele é um azulzinho indo para o acinzentado, que aí já faz conexão aqui com a sandália. Aí eu queria que você falasse um pouco como você fez essa composição e como você uniu essas cores no mundo da maquiagem e até nos perfumes, né? Isso, porque é uma cartela de cores. E aí a gente pode usar uma ferramenta chamada de círculo cromático também, né? Esse círculo cromático a gente tem várias orientações de como a gente cria uma combinação harmônica. Mesmo que sejam complementares com alto contraste como o laranja e o azul são totalmente diferentes, mas cria harmonia. Exatamente. E o cinza, como é a cor neutra, como eu te falei, né? Fica lindo, até com as estampas, com os terrosos e o amarelo, né? E ao contrário que muitos pensam, pensam o cinza dar certo tanto com acessórios dourados como o que é a tiada. É a grande preocupação de todo mundo. Você sabe que eu tenho algo que eu tenho que tirar um pouco de mim que é que se eu uso dourado eu só uso dourado. Se eu uso prata eu só uso prata. E isso, hoje você pode fazer a mistura também, não pode? E fica super moderna, fica super bonito você fazer esse mix, colocar um mix de colares fazendo essa composição tanto prateado como dourado. Até o ródio também que tá voltando. Depois que vocês vieram, depois que vocês chegaram nessas consultoras, hoje a mulherada só não anda bem vestida com o que tem e com o que vai chegar se não quiser. Verdade. Se não quiser. Porque vocês deram uma leveza e de uma certa forma nos colocou diante de situações que às vezes você dizia não, outono chegou, coloca tudo de lado, não pode mais usar aquilo que não faz parte do momento. Hoje não. Se faz as misturas e se traz algo novo, se coloca algo que não é velho. A gente respeita muito a questão da essência da cliente. Isso, né? Era muito complicado. Era muito complicado, era aquele foco, não, tá na moda eu vou usar isso aqui. Às vezes o que tá na moda nem nos convém, não faz nem o nosso estilo, né? Verdade. E por isso que é famoso, a gente faz assim, eita, não sustentou, olha aquela ali, é super diferente, mas eu não sustento e ela tá sustentando. Verdade, cada um é cada um. O estilo, exatamente, né? Pode passar. Vamos passar pro próximo. Aqui já tem os tons mais terrosos, o café, o marrom, com tons de verde, né? Um verde mais frio com um verde mais quente, né? Então essa junção aqui de cores que tá super na moda. Você pode usar e abusar, tanto para o trabalho, como para o palazer, festas, enfim, né? Os batons também bombando, né? Bombando. Os tons terrosos também. O vermelho, com maçala também. Quando a gente coloca o batom vermelho, a gente fica... Agora é impressionante, gente. Toda vez que a nossa querida Ana traz essas composições dela aí, ela deixa um canto aqui no estúdio, porque são realmente composições que a gente tem que falar meu Deus, eu preciso guardar essa aqui pra mim. Preciso guardar essa daqui pra mim. Dá muito certo comigo. Todo mundo se apaixona. Muito bom. Percebi que você fez as misturas de cores, né? Foi uma misturação mais harmônica. Muito bom. Porque o marrom é um tipo de cor neutra também, em algumas cartelas, né? Que dá muito certo. Então ele dá certo com outras cores também, porque às vezes a pessoa pensa, ah, eu vou usar marrom, tem também aquelas crenças, né? Dizer que marrom é franciscano, não sei o que. Não, não tem nada a ver isso aí. Tira isso aí. Isso aí já é... A moda realmente já tirou essa ideia, né? Tira, tira. É. Então você pode fazer a combinação com o marrom, com o amarelo, com o vermelho, com o próprio branco, porque às vezes a pessoa tem um look, né? Uma produção toda marrom e tem medo de colocar outras cores. Verdade. Outro dia eu usei o marrom com o azul. Fica lindo. Meu Deus, achei maravilhoso. E todo mundo que olhou, disse, nossa, vamos usar essa mistura. Essa mistura ficou perfeita pra você. E o verde também. O verde com o marrom. Usei o verde com o marrom. Então, nossa, nós nos amei. E de repente, aquele verde combinava mais na parte de cima, acabei colocando o marrom na calça e deu uma combinação muito legal. Que bom. Muito bom. Vamos pra próxima. Vamos lá. Aqui eu já coloquei o jeans, que a maioria das pessoas, né? Gosto muito de jeans, né? E aí a gente já colocou o tal do marrom com o azul, que o azul, o jeans é azul, né? Então a gente já fez essa combinação um pouco mais casual, um pouco mais despojada, né? E aqui eu coloquei, ó, essas tríades, né? Essas três combinações de coros. Não sei se dá pra ver, mas no vídeo, ele é um verde, um verde muito, um verde bem fechado, né? Aí você colocou esse... O mostarda e o laranja. E o laranja. Então, criou aí uma composição mais criativa, mais ousada, mais... Você vê que o animal print, né? De uma certa forma, chega e não fica, como as pessoas dizem, desagerado. Não tem essa história do vulgar, mas fica muito elegante. Tudo depende de tudo, sabe? Você quer colocar um pouco de sensualidade, sem ser vulgar, não precisa mostrar, né? Então a gente pode colocar numa estampa, pode colocar num acessório que passa essa sensualidade com elegância e sofisticação. Bom, depois que a gente deu todas essas dicas, só lembrando a mulherada que o mês, o outono tá aí com tudo, você pode avançar um pouquinho esse sinal usando essas composições e outras mais. dá pra casar bem as cores, não é verdade? Dá, dá sim. E podem cair na cor, tá, gente? Vamos sair do preto. Olha aí, pronto, gente. Hoje eu vim com estampadão, que está bem soltinha aqui no programa e deu muito certo. Quem quiser entrar em contato com você, quem quiser mexer nesse guarda-roupa, quem quiser dar uma transformada. Pronto, você pode seguir Ana Santiago Style, tá? Você pode me seguir, vai ser um prazer ter vocês lá como seguidoras e também como clientes, né? Muito bom, Obrigada, Ana. Obrigada a você. Beijo pra você, minha linda. É sempre muito bom tê-la aqui.